E aí, Paulo? O que é? O que é? É água? Ele já vai! Calma aí, calma aí! E agora? Eu acho que hoje eu vou te ensinar. Não, tu vai primeiro. Tem que vir. Bota a mãe pra ficar doida logo. Você é uma mesa que você tá de casa aí ou vou pra mãe? É, olha aí. Tem até um lugar pra ir. E aí, preparado? Não. Chegar, você já sabe. Seja papo de homem mesmo. Chegar lá e bota pra lascar. Beleza? Vambora. Ele tá indo. Ei, Paulo, velho que tá a trabalho. Meu Deus do céu. Vamos vim. Eita. Pode vir, vem. E aí, Diogão. Seu brother tá virando um homem. Diz, minha avó. Pode ser. Bom dia. E aí, meu filho. Tudo bem? Achei todo de companhia. Tudo bom pra você, Maria Clara. Quem quiser, né? Não, mas espera aí. Espera aí que tá errado, tá errado. Como é que tu deixou a mãe se apresentar primeiro? Apresentar o que? Maria Clara. Maria Clara, mãe. Maria Clara. Mãe, mãe. Maria Clara. Eita. É, desse jeito aí, seja logo direto, entendeu? Não, fica aqui do lado, chefe. Vai um pro canto e outro pro outro. Fica aqui, ó. Mãe. Não, deixa eu falar. Pô, vai pra perto dela lá. Mãe, é porque o Paulo quer falar uma coisa pra senhora que ele tá se condenando há muito tempo. A senhora sabe que eu tô criando o cabelo aqui, bigode, barba, aqui também. Aí sabe que eu tô virando um homem, né? Tá, né? Deixa eu ver, cadê o bigode? Ah, quando nasceu um homem. Ah, quer dizer que tu era fiado. O Natan fez ele, ó. Deixa eu ver, no sovaco, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quer dizer que tu era fiado. Tá sendo uma coisa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não. Tá, tá, então eu não vou me intrometer, não. Sim, mãe, ele quer falar uma coisa séria aí. É, mas eu tô criando barba aqui, ó. Não sei se você tá falando. É porque eu tirei, hein? Sabe? Tem que pegar uma lupa pra ver. Tem que ter uma lupa mesmo. Tá, desculpa, eu não vou falar mais nada, tá? Fih, era o quê, Flávio? Fih? Fala aí. Essa aqui... E esse travesseiro aqui na mão? É pra quê? É pra ela. Se eu me bater, eu pergunto... Calma, não é bem sério que... Não, não aprontou nada, não. É porque ela é meio traumatizada. É meio de mentir, mal. Minha namorada. É? Tá bom, mas só namorada. E por que ele tá fazendo assim? Ei, Paula, é sério? É sério. O que foi? Pode estar te escondendo. Relaxa. É só conversar. É, só conversar. É só conversar. Não, Paula, que é a primeira vez, mas você já tem seus 15 anos. Ah, tem o cabelo aqui. O mundo tá perdido, viu? Calma. Deixa eu falar? Ah, sim. A mãe não vai brigar, não. Só que eu acho que vocês são muito novinhos ainda. Pelo menos que vão estudar. Eu já sou adulta. Eu tenho um... Olha aí. Calma. Fica aqui do lado. Vai me bater. Olha aí, olha. Tá falando dos estudos aí, ó. Olha, tá terminando. Então... Entendeu? A mãe não vai brigar, não. Você já tá na idade de 15 anos, mas só tem que ter um pouco de juízo. Não deixar os estudos. A senhora não sabe que é o seu homem. A senhora não tem... Deixar o namoro atrapalhar os estudos. Ele falou que ela vai fazer um fister. Epa! Ei, que foi? Relaxa, homem. Vai lá, vai lá fazer o serviço aí, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Ela não tá brigando. Ela tá conversando. Como é que tu tá namorando? Diz que tá namorando e já fica passando vergonha a vida da namorada, meu filho. Morrar é porque eu caí o... Não, pô. Então eu mostro pra ele que você cresceu. Porque aí já tá menininho. É. Então por que tá na minha frente? Tô pensando sabe por quê? Casar. Não. Não. Eu gosto até aí, Paulo. É demais. O que foi? O que foi? Por isso que eu não quero falar não. Não, não. Não, não. Calma. O que que eu falei, Paulo? Não, não. Poxa. Eu disse que não. Tu tem 15 anos, Paulo. Tu ainda é de casa. 15 anos. 15 anos eu sou adulto, já. Adulto? Eu sou pre-adolescente. Eu sou pre-adolescente. Eu sou pre-adolescente. Eu sou pre-adolescente. O Diogo mesmo namora. Namora, Diogo? Ei, Diogo, tu namora? Eu sou pre-adolescente. 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 É. Como é? É isso. É negócio de casar. É que nós estamos namorando. É que nós estamos namorando. Aí vai falar para a senhora. Aí a senhora aceita? Não aceita? Não aceita? Não, não aceita não. Seja bem-vindo à família. Oh! Mas desde que não empate o estúdio. Se empatar, meu filho, aí começa as eras. É. Não, não. Aí vai começar a falar de ver. Ajudar mais. Paulo, toma as rédeas. A senhora sabe que eu estudo. Não está deixando a menina falar tudo. Toma as rédeas. A senhora sabe que eu estudo. Principalmente essa é, Paulo. Não estuda nada. Como é que pode? Tu que é o homem. Tu que tem que estar apresentando ela com a tua mãe. A menina que está apresentando aí o relacionamento. Eu estou com vergonha. Eu nunca passei por isso. Esse homem está com a mão meia caída. Sim. E quais são as intenções aí do casal? Não, namorava. Nem intenção, nem ria. Não, mas disse que queria casar. Não. É só um relacionamento. Então começa o primeiro namoro inteiro. É o primeiro namoro, então... Não acredito no Deus, não. Não vai pressionar o menino, não. Vai falar em casar, não sei o quê. O Paulo... O Paulo um dia... Hein, tia? O Paulo um dias atrás falou que queria... Que queria ter 10 filhos. Toma! 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 Criança, velho! Ei, Paulo! Olha o jeito que está se comportando na frente da menina. O que é isso? Olha aí. É brincadeira. É brincadeira de... de... de menino. Oi, tu encerrou? Ah, não. O que é isso? É pra mim virar um... É pra mim virar um... É Caduque igual o Valney. Que é calmo. É pra mim virar um... 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 Ela não é menino. Tu chamou de velho, Paulo. Mas tu não tá... Se liga aqui, ó. A brecha aqui, ó. A brecha aparece, hein. Paulo, tu não rir não. Paulo, tu não rir não. Paulo, tu não rir não. Tu tem mais cabelo. Se tu ficar calvo é pior. Sai, sai. Sim, mas e aí? Costa aqui, encosta aqui. Tá... O diabo de briga é essa? Costa aí. E aí, mãe, aprovado? Aprovou de... E o casamento? Não. O quê? Mãe, agora eu sei a cor que ela vai aprovar. E os filhos, aprova? Não, também não é assim. E o quê? Agora eu vou fazer assim igual a do mundo. Por enquanto, é só a Maia. É só a Maia. Só a Maia. Tem que esperar um tempinho aí, Paulo. Mas e aí? Pronto. Vem cá, vem cá. Pois aí, ó. Pois aí, ó. Ia ocupar meu lugar não. Ai, meu Deus. O meu lugar não, amor. Mas... E aí? Agora acho que tá na hora de falar aquela outra coisa, né? É. A gente faz? É, eu, pai. Cadê o teste, Paulo? Corre, negada! Tô zoando, tô zoando. Eu tô zoando. Eu tô zoando. Não, brinca nisso, porque eu não quero ter filho agora não. Só quero ter filho quando tiver uns 45 anos. Por aí. Pois é, pra não ter filho tem que se cuidar. Ah, tá que pra ela tá lascando. Pô, meu Deus. Pois é, pode falar. Fala aqui. Agora nós vamos falar um negócio pra senhora. É troll. É trollagem. Nós brincamos. Era só pra ver. É a reação da senhora. A dos filhos é da verdade. Ai, meu Deus. 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 Era só pra ver a reação. Ver que ele tava com medo da senhora testar a senhora. Se a senhora ia brigar com ele. Ela tem 15 anos. Ela tem que dar umas bitoquinhas. O senhor tá me chamando de bebê. Ah, não. Eu não quero nem ouvir uma coisa. Pois é. O que é, Paulo? Bebê é como uma pessoa beija de língua pra se tocar num corno aqui. Oxi, 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 oxi. Ai, meu Deus. Sabe? É você. Eu não entendi. Foi nada. Eles correram. Pô, Paulo. Nem tu sabe que é bebê. Nem tu sabe que é bebê. Bebê é como uma pessoa beija aí pra 30 anos. BV é cada pessoa. Nunca beijou na vida. Pôs aí, eu falei o quê? BV é como a pessoa beija de língua, parece tocar no corpo. Não entendi nada. Ele tava querendo adivinhar o que ia beber, e eu disse beija língua assim. Não sei como é. Pô, tá bom. Pô, essa foi a Ração da Mãe. Encerra o vídeo agora. Encerra tu. Tu fala a parte que eu falo. Foi isso, galera. Deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. Comente muito, me segue lá no que tá aparecendo aqui embaixo. Falou, hein? Fui sem dedo. Chegou.